Rapazes e Raparigas Festa como esta Venina vem cá brincar Alegre teu coração É festa a São João Vamos lá dançar Estala um foguete A São João Canta uma cantiga Põe alegre o coração Brinca rapariga Anda dá-me a tua mão Estala um foguete A São João Estala um foguete A São João Canta uma cantiga Põe alegre o coração Brinca rapariga Anda dá-me a tua mão Estala um foguete A São João Alho porra e mais rico Pau a chovido no ar Na roda ao bailarico Cada moça tem seu pai A São João É brincalhão Vem para a festa popular Oh santinho garotão As forças no coração Das moças a este lugar Estala um foguete A São João Canta uma cantiga Põe alegre o coração Brinca rapariga Anda dá-me a tua mão Estala um foguete A São João Estala um foguete A São João Canta uma cantiga A terra é a tua coração Brinca rapariga Anda dá-me a tua mão Estala um foguete Estala um foguete A São João Estala um foguete A São João Instala foguetes em São João Canta-me cantiga, põe alegre o coração Brinca, rapariga, anda, dá-me a tua mão Instala foguetes em São João Instala foguetes em São João Canta-me cantiga, põe alegre o coração Brinca, rapariga, anda, dá-me a tua mão Instala foguetes em São João